Olha, o Pedreiras Feliz ao longo de sua existência já entregou centenas de premiações Vários carros, motocicletas e também poupanças E o Pedreiras Feliz também faz um trabalho solidário muito importante aqui no município de Pedreiras E na Semana Santa não poderia ser diferente Nesse momento está sendo entregue cestas básicas pelo Rômulo e sua equipe A colaboradores que fazem parte também da família Pedreiras Feliz Conversar com ele para saber também como é esse papel que é realizado por essa empresa Que vem gerando emprego e gerando renda aqui no município de Pedreiras É muito gratificante, entendeu? Estar entregando cestas aí para os colaboradores, entendeu? Que eles, pô, dá uma forma de agradecimento a ele Primeiro a Deus, segundo a Deus que não fosse ele não existiria o Pedreiras Feliz É um gesto simbólico feito pela família Pedreiras Feliz Mas nada disso seria possível se não fossem também os clientes Que compram as cartelas e acreditam no trabalho de vocês O que dizer também para essa clientela? Com certeza, né? Se não fosse ele não existiria isso, entendeu? E dizer que o Pedreiras Feliz é sério, trabalha com responsabilidade, entendeu? E é isso aí que fazemos com orgulho, entendeu? Rômulo, agora falando em premiação, como é que está a premiação para o próximo sorteio? Rômulo, 40 mil em prêmio, entendeu? Próximo dia 24, 40 mil reais em prêmio, entendeu? E vem surpresa aí em 3 anos de Pedreiras Feliz Que é em julho agora, vem a premiação surpresa aí Pessoal, vou conversar aqui também com o Bacabal Que foi contemplado com uma cesta básica Bacabal, como você vê esse trabalho realizado pelo Pedreiras Feliz? É muito bom, o Pedreiras Feliz veio e veio para ficar E ajuda muito a gente, não só com a cesta básica Mas vendendo cartela, ganhando as suas comissões Quem ganha, recebe direitinho E assim, o Pedreiras Feliz é bom demais, muito bom Além de dar essa premiação maravilhosa toda semana Também é parceira dos seus colaboradores, né? Isso, aí é bom demais Ela sempre está ajudando de todo jeito as pessoas Está bom demais Representando as famílias pedreirenses O que você deseja a todos nessa Semana Santa? Muita paz, muita saúde para todos E que todo mundo vive em paz, e um ajudando o outro Agradecer primeiramente a Deus e ao Romo, né? Do Pedreiras Feliz Por estar nos proporcionando, né? Essa cesta básica E também agradecer aos meus clientes E desejar uma feliz Páscoa para eles Direto de Lima Campos? Diretamente de Lima Campos Continua vendendo as cartelas? Eu ouvi dizer que essa semana a premiação está excelente, é isso? Isso, quatro poupanças de R$ 2.500 e uma de R$ 30.000 Compre aqui, gente Vendedora East Ele é um ótimo patrão Ajuda a gente Quando a gente precisa, ele está ali A ponta é só continuar comprando Nada disso seria possível Se não fosse as pessoas que compram as cartelas na mão de vocês O que é que você tem a dizer para os seus clientes? Que continua tentando e comprando Embora ter fé, e comprar e ganhar Jato Wilson, você que faz a comunicação do Pedreiras Feliz Aqui nesse município O que você tem a dizer desse momento Que o Rômulo está patrocinando com sua equipe Aos pedreirenses? Meu amigo Ricardo Farias A todos da TV Rio Flores Que nos acompanham agora, os telespectadores Com o momento de compartilhar, né? Páscoa E ver o esforço Os colaboradores Que se dedicam no dia a dia Homens e mulheres que trabalham E saber que o Pedreiras Feliz Que já ajuda, né? Quantas pessoas que sonhavam ter uma moto Um carro Pessoas que nem imaginavam De repente ganhar uma determinada quantia de dinheiro Mas hoje também os vendedores Podendo ser agraciados aqui E abraçados por essa atitude Realmente humana, solidária E falar um pouco, né? Claro que Jesus Seu sacrifício, seu ato de amor Os exemplos que ele nos deixou Que estão escritos na sua palavra E desejar a todos aqui Em nome da família Pedreiras Feliz Uma Páscoa realmente de harmonia De paz, de amor, solidariedade Para com todos Que outros empresários venham fazer Assim como nós também sabemos Que o proprietário da emissora Tem também tantas atitudes de solidariedade Com as pessoas Distribuição de donativos Enfim, então é isso Momento dos que Tem um pouco mais Poder repartir Entre aqueles que Tanto lutam e sofrem E tem tão pouco Então eu acho que Fica essa mensagem também de amor De solidariedade De carinho e respeito Que Jesus nos repassa no dia a dia E aí E aí Obrigado.